Existe uma diferença entre tristeza e depressão? Ah, lindão! Você e o Google inteiro tem essa dúvida. É a pergunta mais feita no Google relacionada à depressão. Vou colocar mais um churuzinho nessa história. A insatisfação. A diferença entre insatisfação, tristeza e depressão. Insatisfação, velho. Você tem uma brasília meia-meia, todo dia você vai acordar, puta dureza e tudo mais, troca a brasília, tá certo. Colocou um carrinho mais novo e tudo mais, zerou o problema, a insatisfação com relação àquele assunto foi solucionada. Tristeza. Um belíssimo exemplo disso é o luto. Por exemplo, eu perdi meu pai no dia 16 de março de 2015. Bom, o processo do luto é muito difícil. A dor que você sente, a saudade e tudo mais, ela tem um tempo... É evidente que a cicatriz vai ficar. Aquela tristeza, ela fica, mas ela passa com o tempo. Principalmente quando a gente entende que toda essa tristeza, toda essa amargura que a gente sente pela perda, ela pode ser transformada em amor. O meu trabalho, quando eu levo para presídio, ONG, associação, o que quer que seja, eu não faço esse trabalho de forma voluntária porque eu sou bonzinho. Eu faço isso porque isso atinge a minha potência como ser humano. E a depressão é uma doença. Era uma doença multifatorial. Multifatorial, puta palavra embaçada. Multifatores. Fator relacionado à parte física. Você pode ter algum desequilíbrio químico dentro do teu corpo. O teu sistema nervoso, as conexões neurais podem ter deficiência na questão química. Aí, de que forma que você vai equilibrar isso? Através de medicação. A partir do momento que você equilibrou essa história, beleza. Um ponto é a questão física. Que, inclusive, as pesquisas mostram que a maior prevalência é quando os teus pais têm depressão. Os filhos têm maior probabilidade de ter. Às vezes você tem isso no DNA. Não foi porque acontecia alguma coisa ou não. Ou seja, você pode ter isso no teu DNA. Pode ir no teu kit. Com o Léo, já pode vir alguma questão relacionada à depressão. O desequilíbrio químico. Você pode ter a questão psicológica. Trauma, medo. Tudo isso mexe muito com a gente. Então, isso pode gerar também, ser um gatilho para a depressão. A diferença entre tristeza e depressão é que a depressão é uma doença. A tristeza, com o tempo, ela tende a melhorar. A depressão, com o tempo, ela tende a piorar.